Olá, na edição desta sexta-feira do TVA Esportes você vai conferir. Gurias do Internacional atropelam o Atlético Nacional e estão na final do Brasil Ladies Cup. Jovens atletas de Sapiranga são destaque no Campeonato Mundial Kids de Jiu-Jitsu, disputado em São Paulo. E mais, Bento Vôlei vence União e conquista gaúcha de vôlei masculino. Bom dia! Com transmissão ao vivo aqui na tela da TV, a CBF e Uruguaiana fazem neste domingo o duelo final pelo título da Liga Gaúcha de Futsal. No jogo de ida, vitória do time de Carlos Barbosa, por 2 a 0, que agora joga por um empate no tempo normal diante da sua torcida. São esperados cerca de 3 mil torcedores no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra. Na CBF, o clima é de confiança e otimismo, mas com respeito pelo potencial do adversário. A expectativa é a melhor possível, para que possamos fazer um grande jogo contra uma grande equipe, muito bem treinada pelo treinador Fabinho. Colocar em prática o que nós treinamos o ano todo, o último jogo do ano, competir bem, estar mentalmente forte em um jogo como esse, um jogo grande como esse, é muito importante. Saber sofrer, dentro de uma final a gente tem que saber sofrer bastante, como soubemos, sofrer lá no jogo da ida. E fazer um jogo seguro, controlar o jogo, fazer um jogo seguro e ser mais letais do que nós fomos lá na quadra do adversário. Agora, feliz em poder fazer a minha primeira final aqui dentro do nosso ginásio, com a nossa torcida. Então, é um sonho poder acabar o jogo e dar esse presente a toda a nossa torcida, a nossa comunidade. Na Uruguayanense, apesar da derrota em casa, todas acreditam que ainda é possível chegar ao título. A Associação Esportiva da Uruguayanense já está a caminho para Carlos Barbosa. Não obtivemos um bom resultado no primeiro jogo da final, mas temos a total certeza, pelo que fizemos ao longo do campeonato gaúcho todo, temos total certeza que podemos reverter esse placar e aí sim, conseguindo uma vitória no tempo normal, tentarmos, na prorrogação, ganharmos ou irmos para os pênaltis e conseguir esse termo inédito e sonhado título gaúcho para a Uruguayanense. Atual campeã da competição, a Laranja é uma das principais forças do futsal gaúcho e brasileiro. No domingo, vai em busca do seu 15º título estadual. A partida em Carlos Barbosa começa às 11 horas da manhã. E você já sabe, dá para acompanhar tudo em canal aberto aqui na TVE. Promessas do Jiu-Jitsu. Vários gauchinhos brilharam no Campeonato Mundial Kids do Esporte, que aconteceu no último final de semana em São Paulo. E a gente foi a Sapiranga, na região metropolitana de Porto Alegre, para conhecer algumas dessas crianças que já têm rotina de atleta e se dedicam como gente grande. Dia de treino. Hoje, uma aula mista, com duplas de idades diferentes. Em comum, dá para dizer que eles treinam Jiu-Jitsu há muito tempo. Claro, considerando a pouca idade que eles têm. Alguns, um exemplo que vem de casa. Meu pai, quando ele era criança, ele fez. Daí depois, meu irmão nasceu. Daí ele também fez. E agora é a tua vez. Sim. O pai da Sofia é o sensei. Como ela contou, o Wanderson começou cedo, primeiro no judô. Mas não pôde treinar como eles treinam hoje. Eram outros tempos. Eu sempre vim de família humilde. Então, eu comecei a treinar, só que eu tive que parar por questões financeiras. E aí, depois, na fase adulta, aos 26 anos, eu recebi um convite de um amigo meu. Vamos treinar judô, vamos voltar. E aí, eu voltei a treinar. Fui até a faixa marrom de judô e comecei a migrar para o Jiu-Jitsu. Eu sempre curti mais a luta de solo, que é o Jiu-Jitsu. Pois o menino que sempre amou as artes marciais resolveu, no Jiu-Jitsu, ensinar aos pequenos. Bem no começo, ainda faltavam alunos, mas ele fez uma espécie de prenúncio a um amigo. Meu grande sonho é ter uma equipe de competição Kids. Isso há sete anos atrás. E não é que esse sonho foi longe mesmo. Agora, no comecinho de dezembro, boa parte dessa equipe aqui participou do campeonato mundial de Jiu-Jitsu Kids, até os 15 anos. E só aqui tem três campeões mundiais e uma medalha de bronze. O Arthur, filho do Wanderson, de 10 anos, conquistou o Mundial Infantil B. E o Rafael, o terceiro lugar na mesma categoria. Já a Isabela, de 12 anos, é a campeã mundial Kids no Juvenil A. E a Ana Luíza, de 15, que competiu por outra academia, venceu no Infantil Juvenil B. É bem legal, só que tem vezes que quando a pessoa começa a gritar, assim, dá um pouco de vergonha e tal. Mas agora tu é campeão, as pessoas vão vibrar por ti. É, né? Na minha primeira luta eu também chorava, eu fazia um escândalo pra entrar. Mas é... Foi criando maturidade, crescendo. Sim. Como é que foi, assim, a hora que venceu a última luta? Eu saí pulando igual louca. Ai, mas foi muito legal, a sensação de ganhar é muito boa. Um mês antes do mundial, me lesionei, pensando, não vou competir, não vou competir. No final deu certo e saí campeã de lá. Muito feliz. Na cidade teve homenagem e desfile pelas ruas para os nove atletas participantes, seis deles com medalhas. Eu acho que é bem importante até pra Sapiranga. Foi uma festa pra cidade. Aham. A gente saiu em cima dos caminhões de bombeiro, gritando. Eu nunca tinha andado em cima do carro de bombeiros. Bastante gente assinava pra gente. As lutas no Ibirapuera, em São Paulo, vão ficar pra sempre na memória. Deles, das famílias, sim, porque as mães e pais estão sempre por perto. E também das novíssimas gerações que essa gurizada já inspira. Olha a Isabela com seis anos no kimono rosa, que agora é da Antônia. De quem era esse kimono? Da Bela. E agora a Bela é campeã mundial, né? Ficou orgulhosa dela? Sim. Pois o que começou cedo hoje faz parte de uma rotina puxada. Vou na escola de manhã, daí de tarde já começa a rotina do atleta, assim. Nossa, daí é a parte mais que eu mais espero do dia, né? Eu treino quatro vezes por semana há seis anos já. Eu treino aqui, menos no domingo. Crossfit, duas vezes por semana. Musculação, eu treino duas também. Às vezes acham que é fácil porque é o filho do professor, não é não? É, não é não. Tive que treinar o ano inteiro, bastante. Claro que a competição não é a prioridade. A prioridade é o convívio social, né? E a saúde, né? O bem que faz para essa gurizada. Tanto as articulações, o físico, quanto a mente, né? Quando a criança começa a treinar cedo e tem uma frequência de treino, quando chega, por exemplo, na fase de adolescência, a chance de procurar outros caminhos é mais difícil porque ela acostuma com aquela rotina, né? Com aquele convívio ali entre os amigos. Aprende bastante coisa, assim. Aprende que a gente não chega em nenhum lugar sozinho. Primeiramente, o respeito é a humidade, né? Faz muito, muita amizade. E para mim é minha casa, sempre. É uma família. É uma família. E é desde cedo que o professor atento também descobre quem quer ser um atleta. E esse time promete. Continuar, persistir até a faixa preta. A faixa preta quer ser campeão mundial. Tu te imagina, assim, um atleta representando a seleção brasileira, por exemplo? Imagino, claro. E vai trabalhar para isso? Vou, claro. Tenho certeza que eu vou seguir a de ser atleta. Porque sonho, né? Eu quero ser atleta quando eu crescer. Futebol é campeão! Futebol é campeão! Bacana demais, né? E agora a gente fala de futebol feminino. As gurias do Internacional goleiam um Atlético Nacional e estão na final da Brasil Ladies Cup. Boa noite, torcida finalista! Vamos, Inter! Teve show das coloradas na última rodada do grupo A do torneio. Com uma grande exibição da meio-campista Jane Becker, eleita a melhor em campo, as meninas do Inter aplicaram 6x0 na equipe colombiana. A número 8 fez metade dos gols ao Virrubros. Dois no primeiro tempo e um perto do final do jogo. Os demais foram marcados por Letícia Monteiro, Pati Lanos e Priscila, de volta ao time após passagem pela seleção brasileira. Uma goleada com sabor de vingança, já que o Atlético Nacional, em outubro, bateu o Inter no duelo pelo terceiro lugar da Copa Libertadores. Como entraram em campo mais cedo, as coloradas tiveram que aguardar pelo desfecho do confronto entre São Paulo e Cruzeiro. As mineiras precisavam tirar uma desvantagem de 6 gols, mas acabaram derrotadas por 1x0. As adversárias das alvirrubras na final serão conhecidas apenas hoje, após a última jornada do grupo B. Na disputa estão Santos e Flamengo. Caso as rubro-negras avancem para a decisão, teremos uma reedição da Ladies Cup do ano passado, conquistada pelo Clube Carioca. A final acontece neste domingo, às 4 horas da tarde, no estádio da Portuguesa de Desportos, o Canindé. E do campo a gente vai para a quadra. Bento Vôlei derrotou o Grêmio Náutico União e conquistou o inédito título de campeão gaúcho de vôlei masculino. O time da Serra retornou ao Campeonato Estadual depois de 6 anos. O projeto foi apoiado nas categorias de base e no esforço de alguns jogadores e também com apoio da comunidade. Com o apoio da torcida, que foi em peso acompanhar a final no Ginásio Municipal de Esportes da Arciposa, em Bento Gonçalves, O time da casa venceu o Grêmio Náutico União de Porto Alegre pelo placar de 3-7 a 0 e faturou o título. O time nunca foi campeão gaúcho com o nome de Sociedade Educativa, Cultural e Poliesportiva Bento Vôlei. O último título de vôleibol gaúcho foi conquistado na década de 1990. A equipe da Serra dominou a disputa desde o primeiro set, finalizando com uma vitória de 25 a 18. O segundo set foi mais acirrado, porém a equipe campeã conseguiu manter a vantagem, fechando em 26 a 24. No terceiro e último set, o Bento Vôlei repetiu o placar de 25 a 18, garantindo o troféu do estadual. Na primeira fase, o Bento Vôlei foi a única equipe invicta, liderando o campeonato com três vitórias em três jogos. Superou a União, Ginástica de Novo Hamburgo e Sojipa de Porto Alegre. Fora das quadras, em competições do adulto desde 2017, a equipe serrana voltou a atuar em um movimento de atletas do município e da região, liderado pelo jogador Henrique Rubner. O grupo é comandado pelo técnico Nathan Borges Hoffman e pela auxiliar Elga Sassu. E agora é hora de acompanhar algumas dicas de competições para este final de semana na nossa Agenda Esportiva. Você que curte basquete pode acompanhar pelas redes sociais os jogos dos dois representantes gaúchos no NBB. E ambos jogam fora de casa. O Caxias do Subasquete encara o Fortaleza na capital cearense, a partir das sete e meia da noite. Já o desafio do União Corinthians será a equipe paraibana do Unifacisa, no mesmo horário. O time da casa ainda não perdeu nesta temporada jogando na Arena, em Campina Grande. Já os gaúchos romperam uma sequência de quatro derrotas ao bater o Fortaleza na última rodada. Começa hoje a programação para as 12 horas de Tarumã. O treino classificatório acontece a partir das seis e meia da tarde. A largada da edição 43 da mais tradicional prova do calendário gaúcho, que desafia a resistência e a velocidade dos carros, é amanhã, à meia-noite. Antes, quem estiver no autódromo de Viamão vai poder conferir três largadas da Copa Classic e desfile de carros antigos, a partir das seis horas. Amanhã tem decisão do Estadual Adulto de Handball Feminino em Campo Bom, no Vale dos Sinos. Às dez da manhã tem jogo valendo o terceiro lugar. A final está marcada para as 11 horas. As semifinais são hoje, a partir das seis e meia. Jogam Liga Hamburguense e Atleta Cidadão do Futuro e Associação Torrense contra o Handball Campo Bom. E nós ficamos por aqui. O TVA Esportes volta amanhã, ao meio-dia, com a edição de sábado. Até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho